Eu dou meu trio elétrico, se você adivinha onde eu estou agora, Fotótica. Adoro essa variedade de óculos e o melhor, eu posso experimentar à vontade. Na hora de escolher as lentes, a gente é muito bem atendido. Sua Fotótica oferece essa qualidade de garantia. Tô pra ver igual, velho. Agora na Fotótica, armações por um real na compra das lentes. Aproveite! Sai de casa, vem pra cá. É pra mim, é pra você. É Fotótica.